Gente, estou aqui na rua Maria Moreira, vou reforçar aquela coluna ali, a coluna dessa placa, não é que está fraca, é que vando pode vir e chacoalhar, aqui é BR364, pode chacoalhar, chacoalhar e acontecer de quebrar igualzinho, aconteceu com a outra, quebrou a placa e roubou uma placa solar, roubou a placa solar, então agora o que eu vou fazer, eu vou reforçar o reforçar o pé dela ali, reforça o pé ali, que é a rua Maria Moreira, nome da minha mãe, é criado aqui, vou fazer aqui, esses ferros aqui, vou levantar uma coluna aqui para reforçar bem esse ferro aqui, senão vai acabar estourando, se estourar, o que vai acontecer? Então, vou reforçar aqui, já trouxe o material tudinho, com um saco de cimento para reforçar aqui, depois que reforçar aqui, essa placa é rotatória, ó, ó gente, essa placa aqui ela roda, ó, ela faz, ela roda, então reforçar aqui, né?